E olha só o que que chegou o meu neon, atacado neon, pessoal que já faz neon pra mim aqui já faz um tempo, fizeram felizes para sempre, aquele que tá lá atrás ó, e só pra lembrar, eu deveria de ter lido as instruções antes, ainda bem que não aconteceu nada demais, mas depois vai pra frente das instruções, vocês vão ver que eu não deveria de utilizar o estilete, mas tudo bem, bora lá, desempacotar, essa aqui é a fonte, uma fonte de 12 volts e o plastiquinho né, quem não ama ficar perdido, apertando esse plastiquinho aqui, eu podia passar o dia inteiro apertando esse plastiquinho, diz que para um pouquinho a ansiedade né, minha vontade mesmo é jogar as plásticas no chão e sair pisoteando tudo, bom, mas fui tirando aqui, e aqui ó, leia antes de abrir, e exatamente aqui é que tá dizendo aquilo que eu falei do estilete, pera aí, cuidado pra não desembalar a caixa que eu tenho cílios cortantes, eu fiz tudo errado, cuidado pra não desembalar a caixa que eu tenho cílios cortantes, pra não desficar, terminar a sua fiação, manuseio. E aqui ó, muito obrigado Deles que já são meus parceiros há um tempo Obrigado Carlos Alexandre, você acaba de adquirir um produto de alta qualidade, ficamos felizes em receber seu pedido e esperamos que esse neon ilumine o seu dia tanto quanto seu pedido iluminou o nosso A convidamos você tirar aquela foto linda do seu ambiente com o neon e marcar a gente, você irá inspirar quase 100 mil seguidores e chegar a tirar um super desconto na próxima compra Bom gente, a Atacado Neon é lá de Campo Bom, eu achei eles pelo Instagram, eu nem sabia que eles eram de Campo Bom, cidade que eu já morei e gosto demais Então fica a dica aí, você quer iluminar o teu negócio de churros, teu negócio de sorvete, de açaí, seja lá o que for Fica muito bonito, tem gente que compra deles e usa pra alugar, pra festas, eventos também E ó, aqui eu fui colocando em algumas posições diferentes no meu trailer, né, sabe que eu gosto de ficar mudando, pra ver como é que ia ficar E o jeito que eu mais gostei foi assim, Botique dos Churros na frente, Felizes pra Sempre lá atrás Mas eu vou usar de várias formas Então, de novo, fica a dica Em 20 dias eles entregam o Teneon, depois de aprovar a arte 20 dias tá na tua casa, lindo, maravilhoso E enquanto eu fazia esse videozinho aqui Várias pessoas passaram e tiraram a foto do trailer do Botique dos Churros e do Felizes pra Sempre Então, vale muito a pena Fica a minha dica aí, ó Atacar do Neon